Fala galera, seja bem vindos a mais um vídeo, a mais um episódio de Cuphead aqui junto com o Branco Oi O Branco é o Vermelho, o Cuphead e eu sou o Magment, é só pra recapitular Então, no último episódio a gente passou o Sapo e a Ronengang, agora a gente vai passar o Mozoleu E... O Mozoleu é só da perna no caso A gente vai passar o Mozoleu e a mulher do avião lá Que é o primeiro boss de avião que a gente vai enfrentar Beleza O Mozoleu é fácil né, toma Porque aqui eu posso atender a da Perry Dá o dash quando eles vêm muito em cima, você dá o dash Toma Boa Olha esse viagem aí, boa Agora eu tenho um velho Nossa Meu branco bugou, mas eu matei, olha lá, tá bugado Meu Deus Nossa, acho que que eu fui Olha a Calice É, olá Calice, como você está? Agora a gente vai liberar a DLC, mas a DLC foi... Conseguimos o super né A DLC fica pra ano que vem É A DLC Tá aí ó, liberamos a DLC A DLC eu vou tentar fazer depois que zera Se o branco puder participar também Bom, se não Morra Agora que a tristeza vem Agora que o filho e a mãe não vê É, agora é avião O branco é ruim Avião A de terário especial A parada Ó, que é anão A mãe não saiu Beleza Bora lá Agora é a mulher do avião Ingeni Buarque Ingeni É o Zeppelin Zeppelin Sei lá Bateria do meu fone Tá acabando Ô Sereno, pausa aí Eu vou trocar de fone Beleza Galera, agora provavelmente Vocês vão ver a voz do branco bem baixo Eu vou tentar aumentar o fone dele Pra vocês escutarem Por quê? Porque O branco vai trocar de fone E o fone dele não é tão bom quanto esse, entendeu? É o fone dele A voz dele fica bem mais baixa Beleza, branco Ó, branco não Beleza, gente E branco também, né? Beleza Ai, tomei Aqui tem que tomar Cuidado Aí o touro Ela virou um gato Ai Tô brincando Tô brincando Nossa, morri Vai, vai na fé Morri de bobeira Porque eu sou burro Beleza Diminui Fica pequeno, branco Tem um negócio de ficar pequeno Nossa, veio logo O que eu mais odeio Esse aí Beleza, mas foi longe A gente foi longe Mandou bem Nossa, o negócio ainda pegou Nossa, pegou de novo Eu tenho que pegar bem na cara dele Aí, pegou Ah não, mais ou menos Beleza Salvei Beleza Valeu Usa seu especial Que eu vou usar o meu Nossa, agora é tomou, viu? Nossa É porque pode vir aleatório Pode vir esse O anjo Pode vir essa mulher E essas gêmeas Ui Matei Vai, vai, vai Só vencer Tá Ah, depois tem ela Em forma de Beleza E agora Toma Pra quem não sabe A nave vermelha você tem que passar E a nave marrom você espera Porque ela vai ativar antes de você passar É Deu uma explicação aí Mas não sei se ficou muito pouco É isso aí, ó Nossa Nota A A mais Cê é louco, bicho Nossa, mas tá bom demais É Vai, fi Tô ficando bom Vai, tá ficando Nossa Que que é isso Cê é louco Agora o vídeo acaba de novo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Ou episódio também E o canal do Branco Mais uma vez Tá na descrição do vídeo Então, tchau 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 Tchau